Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglore Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar Então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha A meta de likes para esse vídeo é de 800 Eu prometi a vocês que assim que tivesse qualquer nova notícia relacionada ao Venglore Eu iria trazer aqui no canal o mais breve possível E aqui estou eu novamente para trazer uma notícia quentinha Finalmente foi revelada a arte final do novo herói e o seu nome O novo herói se chama Flicker Flicker é um malandro sorrateiro Que usa suas habilidades debilitantes para atrapalhar os inimigos Usando sua futividade Flicker pode mergulhar fundo nas linhas inimigas Se causar desespero Ou conceder futividade a sua equipe Para apanhar uma presa de surpresa Flicker é um Black Loss Inimigo mortal dos mecos da Petal Iremos mais a fundo nessa história em um vídeo futuro Darei um breve resumo sobre as suas habilidades Explicarei com detalhes em um vídeo futuro ainda essa semana Ou na próxima do Hero Spotlight desse herói Explicando tudo sobre ele Bônus heróico Flicker ganha velocidade de movimento e futividade Quando permanece em uma moita por um determinado tempo Semelhante ao bônus heróico do Crew Com sua primeira habilidade Flicker comanda suas fadas Causando dano em área em um local alvo Sua segunda habilidade também tem dano em área E retarda os adversários Com sua terceira habilidade Flicker consegue deixar toda a sua equipe a si mesmo Futivo por alguns segundos e com velocidade de movimento Podendo surpreender toda a equipe adversária Flicker chegará a Halcyon Fold na atualização 1.24 Eu estou super ansioso para poder jogar com esse novo herói E vocês comentem aí abaixo o que acharam sobre a sua arte e suas habilidades Por favor não se esqueça de avaliar esse vídeo clicando no joinha gostei aqui embaixo E compartilhando esse vídeo nos grupos do Whatsapp do Venglory que você faz parte Vamos tentar chegar a 800 likes Assim que sair mais notícias relacionadas ao Venglory Farei o possível para trazer aqui no canal o mais breve possível Obrigado pela sua atenção e até a próxima Tchau